Olá pessoal, Felipe Martins, de volta aqui ao YouTube, fazendo um vídeo que vai ser muito interessante. Algumas pessoas chamam esse assunto até de polêmico, mas não tem nada de polêmico aqui, a gente vai falar apenas de características, algumas preferências minhas pessoais, claro, não tem como eu negar que vão ter algumas preferências pessoais aqui, mas basicamente eu quero mostrar para vocês o porquê que a Shoe Fire mudou muito, tá? Parece que não, mas mudou muito e o porquê que, na minha opinião, ela mudou, posso dizer mudou para pior, tá? Porquê que ela andou para trás, né? Eu vou explicar algumas diferenças aqui, vocês estão vendo aqui cinco lanternas que são totalmente diferentes umas das outras, apesar da cabeça delas serem totalmente iguais. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da diferença desses equipamentos. Bom, eu vou tentar linkar um vídeo aqui em cima, onde eu mostrei a diferença dessas duas lanternas aqui. Deixa eu até tirar aqui para não aparecer no vídeo. Mostrei a diferença dessas duas lanternas aqui. G2X Tactical, único modo e twist, e G2X Pro de dois modos, tá? Modo fraco e modo forte e click, tá? Enquanto essa aqui, tá? Twist. Para a gente ligar essa lanterna, tem que girar o tail cap. Esse vídeo, ele já mostrou muito as diferenças da G2X Tactical para a G2X Pro. Agora, eu quero mostrar para vocês a diferença entre G2X Pro e G2X Pro. Como assim, Felipe? É a cor? Que uma é preta e a outra é tan? Ou coiote, desert sand, etc? Não, não é a diferença apenas na cor, tá? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Como que vocês vão diferenciar a de 320 lumens e a de 600 lumens? É essa a diferença que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Aqui a gente tem uma lanterna de 15 lumens no modo fraco e 320 lumens no modo forte. Aqui nós temos uma lanterna de 15 lumens no modo fraco e 600 lumens no modo forte. Como que a gente diferencia as duas? Olhando para elas, elas são perfeitamente iguais, tá? Mesmo tail cap, mesma borracha do tail cap, mesmo tamanho do corpo, mesmo tipo de gravação. A cabeça é de alumínio do mesmo jeito, mesmo bezering, mesma lente, mesmo refletor orange peel. A diferença está no LED e no drive, tá bom? E visualmente, olhando para elas, a de 320 lumens não tem número de série, a de 600 lumens tem número de série. Eu tenho até outra de 600 lumens aqui, tá? Então, essas duas são de 600 lumens, elas têm número de série. E as de 320 lumens, que eu tenho aqui, essas quatro, vocês podem ver que elas não têm número de série. Olha só. Então, de 320 lumens eu vou deixar aqui e de 600 lumens eu vou deixar aqui, tá? Bom, antes de mais nada, não são apenas essas diferenças de intensidade luminosa que a gente vai encontrar nessas lanternas. Como eu disse, a construção delas vai ser a mesma, vai ser o mesmo espelho, vai mudar o LED e o drive. Por fora, a capa da lanterna vai ser a mesma. Deixa eu ver qual que está com a bateria. Vamos deixar essas duas aqui e vamos mostrar qual a pró. Primeiro ponto, pessoal, o que eu valorizo muito em uma lanterna? Eu valorizo muito em uma lanterna o que a gente chama de tint, tá? O que é o tint? Tint é a capacidade que uma lanterna tem de reproduzir cores. Então, eu vou até colocar aqui algumas coisas coloridas e o próprio tipo de iluminação que eu estou usando para fazer esse vídeo é uma iluminação que vai me dar uma renderização de cor fiel, tá? Eu estou usando uma luz mais fria para preencher bem aqui essa mesa e estou usando aqui ao lado duas luzes quentes que vão temperar e fazer com que essa iluminação aqui fique neutra, tá? Então, as luzes neutras, geralmente, elas têm uma melhor capacidade de renderização. Felipe, pelo amor de Deus, o que é essa tal renderização? Renderização é a capacidade que os nossos olhos têm de identificar as cores de forma real, de forma como elas realmente são. Nossos olhos, com a luz do sol, ele vai nos dar uma renderização de 100%, tá? Quem tem a visão perfeita, né? Ou o mais próximo de 100% possível. E quando a gente usa luzes que têm renderização baixa, por exemplo, essa Shove Fire aqui tem a renderização baixíssima, tá? Deixa eu apagar aqui para a gente ver como que fica. Vou tirar essa luz fria e o que acontece? Olha só, percebam como que essa lanterna tirou a capacidade de você interpretar o vermelho, o azul, o vermelho, o azul, o laranja, o amarelo, como eles realmente são, tá? Então, isso é renderização de cores. O que depende de uma lanterna ter boa renderização de cores? Não é apenas o tinte, tá bom? Você vê que até a pele aqui, ela fica um pouco destoada quando eu coloco uma iluminação de renderização baixa. Não é apenas o tinte, mas a formação do espectro de luz. Então, é um conjunto, né? E o que acontece é que a luz que eu gosto, que tem o melhor tinte, na minha opinião, é a luz da Malkoff, tá? Então, aqui eu tenho dois drop-ins Malkoff, aqui também tem uma lanterna da Malkoff, lanterna completa, né? Então, todas essas três luzes aqui são neutras, são luzes de tonalidade neutra, tá? E essas luzes de tonalidade neutra aqui da Malkoff, elas se assemelham um pouco ao famoso Surefire P60, que era um incandescente de 65 lumens, que dava uma renderização muito próxima também de 100%. E hoje, das luzes que eu tenho aqui, a que me dá a melhor renderização realmente é o Malkoff neutro, que tá aí perto de 4.000 Kelvin, entregando aí 95% de renderização, tá? Então, a renderização é essa capacidade de interpretar as cores. E o que acontece é que, das lanternas da Surefire P60, que oferecem melhor renderização, estão as lanternas de 320 lumens, né? Que são lanternas de tonalidade neutra. Se vocês observarem aqui, a de 600 lumens, que é a TAM, ela é uma lanterna de tonalidade mais fria, tá? Então, ela vai me dar um tom um pouco mais azulado. Vamos até pegar aqui um papel branco, tem um papel fotográfico aqui, que aqui no papel a gente vai conseguir ver um pouco dessa diferença aqui, ó. A pretinha é mais quente e a TAM é mais azulada, mais esverdeada, mais fria, tá? Então, o que acontece é que, dessas duas lanternas, a de 320 lumens vai me dar uma renderização de cor mais fiel, enquanto a de 600 lumens vai distorcer um pouco essas cores. Felipe, isso é ruim? Depende do seu nível de exigência com o equipamento. E eu tô um pouco exigente com o equipamento, porque é muito tempo lidando com isso, é muito tempo utilizando. Então, assim, eu acho que se eu tivesse estagnado na minha primeira lanterna, eu estaria usando ainda uma Maglite incandescente, né? Ou, o que seja, utilizando ainda uma O-Lite M20S, tá? Então, eu não estacionei, eu evoluí, né? Então, eu busquei equipamentos melhores. Tem aqui Aviator, tem G2X, tem Tactician, tem DCL, tem Backup, tem G2X. Então, assim, eu fui buscando equipamentos. Alguns eu consegui com que eu buscasse um índice de renderização melhor. Essas duas aqui, por exemplo, não foram possíveis, porque são lanternas de tonalidade bem fria, bem azulada mesmo, puxado pro azul, puxado pro verde mesmo. Então, mas nessas lanternas aqui, eu procurei essa evolução de renderização de cores. Essa aqui é uma Tactical de 320 lumens, ela é modo único, twist. Então, pra uso tático, ele é muito interessante que você busque uma lanterna de renderização alta, de tonalidade neutra. Por quê? Porque você vai identificar melhor as ameaças, você vai identificar melhor a tonalidade, a cor de uma roupa, a cor de um carro, pra você fazer um reporte, pra primeiros socorros, por exemplo, onde a gente utiliza aqui essa Sharefire Rescue. Ela vai identificar melhor ali a tonalidade de um fluido corporal, se é sangue, se é vômito, enfim. Então, ter essas lanternas com renderização mais alta é muito importante pra atividades profissionais. Quem atua na indústria, onde pode utilizar lanternas que não são intrinsecamente seguras, pra você identificar a coloração de um fluido, a coloração de uma máquina, a coloração de uma placa de segurança, a tonalidade de um cabo elétrico, de um circuito eletrônico, essas lanternas vão trazer uma maior possibilidade de identificação de cores, dessa renderização de cores, tá? Então, hoje, o que eu gosto mais é o Malkoff e as Sharefires de 320 lumens. São as luzes em que eu me encontrei, assim, com mais prazer. Eu até ouso dizer que eu gosto mais da de 320 lumens. Porque o Malkoff, ele chega muito perto do P60. Ele é muito parecido com o P60, na minha opinião. Há quem diga que o Malkoff quente, né? O warm, ele é mais parecido com o P60, mas eu acho que não. Esse warm, eu acho que é quente demais. Eu acho que ele é laranja demais. Enquanto o P60, ele é um neutro puxado pra quente. É o que o Malkoff fez aqui no SST-20, que equipa aí o M61 e o M61N, né? Enquanto o Sharefire, ele é um neutro mais neutro. Ele não é puxado pro laranja como o P60, tá? Acaba que a formação do BIM, o BIM são as áreas da luz, né? Então, aqui a gente tem hotspot, espio e corona, né? São as áreas do BIM. O do Malkoff me agrada muito mais. No conjunto, eu vou de Malkoff. Na tonalidade, eu fico bem dividido entre os dois aqui. Então, pessoal, passando um pouco aqui desse ponto de tonalidade, que eu acho que é muito importante, mas não é tudo. Dá pra abrir mão de uma tonalidade mais neutra, uma tonalidade mais fria? Dá. Se você não tem tanta exigência, dá pra abrir mão? Dá pra abrir mão. Outra coisa que dá pra abrir mão também é que, às vezes, você não vai encontrar essas lanternas de 320 lumens. Elas sumiram do mercado porque a Sharefire parou de produzir. E como que você identifica? Pelo número de série, né? As de 320 lumens não tem, as de 600 lumens tem. Então, quando vocês forem comprar, se vocês encontrarem aí essas lanternas que têm essas nomenclaturas C e D sem número de série, pode comprar, que são de 320 lumens. Felipe, mas 600 lumens é muito mais luz, é muito melhor ter muito mais luz. Depende. Depende. Eu, particularmente, não gosto de lanternas muito fortes, tá? Ainda se eu gostasse, tem uma outra característica aqui que, nas lanternas de 320 lumens, a gente tem que levar em consideração. Vamos lá. Vamos tirar aqui de novo e vamos mostrar aqui com calma. Essa lanterna de 320 lumens, a gente pode chamar ela de segunda geração e essa de terceira geração, ela tem o que a gente chama de drive regulado. O que é um drive regulado? Quando eu alimento essa lanterna, por exemplo, que seja com duas CR123, como está aqui na 6PX Pro, que somam 6 volts, deixa eu conferir aqui, isso mesmo, 6 volts. Quanto com a bateria descartável, que no caso são as 16650, essas duas aqui estão com 16650, tá bom? Virar pra cá, né? 16650, que power. Essa aqui tá com a Eagle Tech. O que acontece é que, da hora que eu ligo a lanterna, até a hora que a bateria se drena por completo, eu tenho um gráfico de luz muito semelhante. Então, ela é constante, porque ela tem um drive de saída regulada, tá? Então, imagina que essa tábua de corte aqui seja um gráfico, né? E a gente vai começar aqui, ó. A luminância tá começando aqui. Então, eu vou acender a lanterna e a bateria vai acabando, a luz dela se mantém aqui perto do 18 e vem aqui seguindo em linha reta. E aqui eu tô com 50% de bateria e eu ainda estou com essa lanterna me oferecendo praticamente a mesma luminosidade. Então, vai ficar muito por perto aqui esse gráfico de luminosidade versus runtime, né? Então, à medida que a bateria vai acabando, a luz da lanterna se mantém, né? Até a hora que a bateria acaba e já não consegue mais excitar esse drive com esse LED, seja no modo fraco ou no modo forte, ela vai se manter mais constante. Ao ponto que as de 600 lumens, quando eu tenho ela lá em cima com carga total de bateria e a bateria vai acabando, a luminosidade dela também vai caindo. Seja com CR123, seja com 16650. Então, o que eu quero dizer? Que a partir de 10, 15 minutos de uso, essas duas lanternas vão entregar praticamente a mesma luminosidade quando você utilizar principalmente a de 600 com bateria recarregável. Por quê? Porque o drive dela não é regulado. Então, você tem uma carga máxima de bateria aqui, ela vai se manter aqui um pouquinho com essa carga máxima. Quando a bateria começar a perder carga, essa luz vai começar a cair aqui. Então, pode ser que eu tenha, em algum momento, uma lanterna de 600 lumens oferecendo menos luz do que uma de 320 lumens. Porque essa é regulada, essa se mantém constante. Essa de 600 lumens, a luminosidade dela vai caindo e vai caindo e vai caindo. Então, você consegue notar, algumas pessoas até gostam, porque você consegue notar quando que a bateria da lanterna está para o fim. Ao ponto que nessa aqui que é regulada, a hora que a bateria acaba, acabou. E aqui você vai notando, fala, opa, a lanterna está ficando fraca, está acabando a bateria, a lanterna está ficando fraca, está acabando a bateria. Então, a gosto para ambas. Hoje, a minha preferência pessoal, o que eu gosto mesmo, são essas quatro lanternas aqui, que eu não vendo... Desculpa, né? Cadê? Peraí. Peraí que eu fiquei perdido aqui. Essas três aqui são minhas, essas duas estão vendidas. Aqui, a malcórdia. Dessas quatro lanternas aqui, eu não abro mão. Essa aqui, pela modularidade. Por estar com o Malcoff M61NL. Essa aqui, por ter sido uma lanterna muito difícil de comprar, e por ser uma série especial da linha Fire Rescue. Até agradeço ao amigo Johnny por ter conseguido... Por ter me vendido essa lanterna. Essa aqui, por ser uma lanterna de modo único, tática, nessa Cortan, que foi pouquíssimo fabricada, quase não acha mais essa lanterna. E essa aqui, por ter sido o presente do Igor, né? Eu até gravei nela aqui. A Gift by Igor Porto. O Igor carinhosamente mandou essa lanterna lá do Canadá pra mim. Foi a primeira Shrey Fire dele. E ele, pela nossa amizade, acabou me presenteando com ela. E é uma lanterna que eu tenho um carinho muito especial. Primeiro, por ter sido presente, né? Eu amo meus presentes. Meus presentes não viram presentes e não viram mercadoria. Então, eu não vendo os meus presentes. E eu não dou de presente os meus presentes. E por ser uma lanterna que tem uma luz excepcional, uma luz maravilhosa, né? Como eu já expliquei aqui, são 15 e 320 lumens. Como essa aqui também são 15 e 320 lumens, tá? Então, essas lanternas aqui são lanternas muito especiais pra mim. Essas duas estão vendidas, estão indo embora no Correio amanhã. Desejo muita felicidade, muita sorte aí aos donos das lanternas. Se alguém perguntar quem comprou a TAM, como que foi, o cara sabe. As minhas negociações são totalmente transparentes. Então, eu deixei tudo claro sobre o estado de conservação da lanterna. Sobre o tipo de luz, o tipo de bateria, o tipo de beam, o tipo de drive. Então, a pessoa que tá comprando, tá comprando totalmente ciente do que ela tá levando, né? Mas, né, trazendo aqui de volta, entre as duas aqui, né? Se for pra eleger apenas uma, vamos deixar o D virado pra cima aqui. A escolhida foi a de 320. Essa lanterna, pra mim, é o supra-sumo da Shoe Fire. Foi o LED que a Shoe Fire mais acertou, tá? Em toda a história. A gente tem aqui o KX4, que foi um dos primeiros LEDs pra equipar lanternas da linha P60, com essa rosca P60. Mas ele é um LED bem frio. Eu tento ter que trocar essa bateria aqui pra mostrar pra vocês. Vou colocar aqui uma, colocar ela em 6V, mas ela funciona de 4V a 9V. O KX4, até uma informação errônea que eu coloquei no meu antigo vídeo, ele funciona com 9V também. Ele era utilizado na 9P. Então, vamos colocar aqui. Caralho, será que essa bateria tá... Meu Deus, o que que aconteceu aqui, gente? Tem que acontecer alguma coisa. Ah, olha que bosta. Tem o cap, desmontou, né, meu amor? Faltou um pedacinho de tem o cap aqui. Esse tem o cap da primeira geração da G2, acontece isso. Quando a gente tá montando... Então, olha só. Aqui a gente tem o KX4, é uma luz um pouco mais fria. Então, olha só, dá pra gente perceber aqui como que a G2X de 320 é uma luz um pouco mais quente, tá? Então, assim, a G2X acertou muito no LED dessa lanterna, muito mesmo. E por ela ser regulada também. Então, assim, é uma lanterna muito acertada, seja a tática ou pra uso policial, seja a pró, pra uso doméstico, uso recreativo, mecânico, camping, seja o que for. É uma lanterna muito acertada, tá? Então, essa lanterna só tá sendo vendida porque ela, no meu kit, ela é substituída por essa aqui, que é praticamente a mesma coisa. A diferença é que a versão comum, ela é 15 e 320, e a versão Fire Rescue, ela é 50 e 320, tá? Então, olha só, dá uma diferencinha aqui, ó. 15, desculpa, 15, 50. Então, é só essa diferença. Mas no 320, ó, elas têm a mesma intensidade, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da diferença aqui das lanternas de 600 para as lanternas de 320 lumens. 320, 600. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham entendido, e que esse vídeo possa colaborar, possa contribuir para que vocês façam boas escolhas, né? Como eu disse, as de 320 são difíceis de conseguir mercado, porque pararam de ser produzidas. Agora tá saindo só as de 600 e sem regulagem no drive, né? Mas, com paciência, com jeitinho, com carinho, se encontra ainda as de 320. Se você encontrar, pode comprar, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Eu espero voltar em breve. Até mais e um forte abraço.